Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui o Javote Meio, vamos falar agora de estadual alternativa Vamos falar do catarinense do ano 2000, na verdade vou falar de dois, catarinense 2000 e 2001 Por que? O Joinville foi bicampeão nesses dois anos citados E com isso, é claro, vamos falar do Joinville campeão catarinense E foi um título histórico para o Jack, porque o Joinville voltava a ganhar o estadual depois de 13 anos E vamos começar pelo reglamento do catarinense 2000, eram 12 times e eram jogados em turno e retorno, ida e volta Os vencedores de cada turno foram classificados para as semifinais E os outros dois de melhor pontuação do campeonato inteiro se juntaram aos outros dois campeões de cada turno E aí nas semifinais, semifinais e finais, ida e volta Para se conhecer o campeão O Joinville foi muito mal no primeiro turno, ele só ficou em quarto E o Figueirense foi o campeão do turno, com 7 pontos de vantagem para o Joinville No retorno o Joinville ficou em segundo, é verdade, porém na soma geral O Joinville ficou entre os melhores classificados E o Jack conseguiu avançar para a semifinal Na semifinal o Joinville encarou o Atlético do Alto Vale No primeiro jogo o Jack enfiou 3x0 E aí no primeiro jogo o Jack enfiou 3x0 Na volta, no campo do Atlético O Joinville venceu de novo, agora por 3x2 e avançou para a final E na final Na final tivemos apenas um jogo único Acho que sim Deixa eu olhar aqui O Joinville na final encarou o Marcílio Dias Surpreendente Marcílio Dias No primeiro jogo no campo do Marcílio Empate em 2x2 E na volta, no antigo Ernestão O Ernesto Sobrinho O Joinville conquistou o Catarina esse 2000 E assim conquistava o título Depois de 13 anos A torcida do Jack invadiu o campo E foi uma festa Que a torcida jamais esquece E foi um título importante Para o Joinville Enfim Agora vocês vão ficar com os gols dessa final Eu não tenho a última base do Joinville campeão Me desculpe E vocês virem agora com as finais Decisão do campeonato catarinense O Joinville recebe o Marcílio Dias Toriva acerta uma bomba E abre o placar Joinville 1x0 No segundo tempo Bandoc desvia a bola com o braço E o juiz marca a pênalti para o Marcílio Dias Lelo cobra e empata 1x1 Mas Fabinho marca o gol da vitória do Joinville Final Joinville campeão de Santa Catarina 2 Marcílio Dias 1 A torcida invade o campo Para comemorar com os jogadores O título que o Joinville não conquistava Há 13 anos Bom, vocês ficaram com os gols da final De 2000 E agora vamos falar do ano de 2001 O ano que o Joinville se sagrou bicampeão Vamos falar de 2001 Em 2000 o Joinville foi campeão E saiu da fila de 13 anos sem um título estadual Em 2001 o Jack confirmou o seu favoritismo E foi bicampeão Dessa vez o regulamento foi outro Teve uma fase seletiva Dos times que não foram bem E aí depois tem a fase tradicional Dois turnos O campeão de cada turno avança para o quadrangular E os dois melhores também avançam Aí no quadrangular Você tem Ida e volta E o campeão E o vice do quadrangular Fazem a final do campeonato E o Joinville Novamente fez bonito No primeiro turno O Jack ficou em quarto No segundo turno O time ficou em segundo Ou seja, a mesma reprise de 2000 O time ficou em quarto e segundo Porém na classificação geral O Joinville foi um dos classificados E foi para o quadrangular No quadrangular O Jack foi incrível Não deu chance Para os adversários E terminou em primeiro Invicto Com destaque para um 5x1 No Figueirense E um empate até eletrizante No último jogo Da fase contra o Criciúma Um empate de 3x3 Enfim Na primeira fase No primeiro jogo da final Contra o Criciúma O segundo colocado O Joinville praticamente ficou com o título O time enfiou 3x0 no Criciúma E ficou perto do Bi E na volta No Heriberto Wilson O Jack confirmou O bicampeonato Vencendo novamente O adversário O rival Agora por 2x0 E assim Sendo o bicampeão Catarinense Um título Para confirmar A hegemonia do Jack Que desde os anos 80 O time estava confirmando Essa boa fase Então depois Deu uma estagnada Ficou 13 anos na fila Depois saiu na fila Em 2000 Ganhou o Bi em 2001 Enfim Joinville Quase Depois disso Nunca mais ganhou Estadual Aliás ele ganhou em 2015 Se não me engano No campo Porém A federação catarinense Descobriu ali Que tinha jogador Escalado de forma irregular Não sei o que E tal Com isso A federação Deu título Para o Figueirense Frustrando a torcida Do Jack Enfim E a torcida de Joinville Espera Que o Jack Um dia Volta a ganhar um título Estadual E pelo visto Ainda está difícil Porque o Joinville Vive os piores momentos De sua história Não anda muito bem Nas pernas Mas ela ainda tem Esperança de um dia Ver o Joinville Campeão catarinense Enfim Agora sim O time base 2001 Esse sim Tem o time base Do Joinville Era marcando o gol A defesa era Zé Carlos Fabrício Roberto Imagal Meio campo Com Perivaldo Juari Emerson Emperdigão No ataque O Adão E o Seumir O técnico do Joinville Era o Arthur Neto Agora vocês ficam Com as finais Desse jogo O jogo do título Do Joinville E é isso galera Espero que tenham gostado Do vídeo Dê um like Compartilhe o vídeo É isso e falou E artilheiro do campeonato Com 18 gols Mas Michael Librelato Esbarra na forte Defesa do Joinville Sofrimento maior Passa a mãe Do goleiro Roberto Do Criciúma Triste ao ver o filho Diante da marca Do pênalti E Perdigão Não perdoa Para alguns torcedores A tristeza pesa mais Provoca uma raiva Descontrolada Os mais fanáticos Literalmente Perdem a sintonia A reação é contrária A de quem vence O bombardeio Do Criciúma Na luta pelo empate Até atrapalha Um pouco a festa E se o goleiro Marcão Dá conta do recado Lá atrás O que dizer então Do ataque de Marlon Com 2 a 0 No placar Foi só esperar O fim do jogo Para comemorar O bicampeonato Fora de casa Daí já viram O que é que 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 viram Na maior felicidade O que é que viram O que é que viram hua Obrigado.